Olá pessoal, bem-vindos a mais um modelo TIP aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Eu vou aqui falar sobre a Itália e a Espanha, que podia bem ser uma final, é a meia-final. Ficaram do lado melhor, por assim dizer. São as duas equipas com o futebol mais positivo do Euro. Então, a Espanha é uma equipa com mais debilidades do que a Itália. Acho que a Itália é mais completa, por assim dizer. Como eu tinha dito na TIP anterior, frente à Bélgica, nós, ao postar na Itália, estamos a ter a garantia que vamos ter uma equipa equilibrada defensivamente. O golo que sofreu foi num penalti um bocado parvo do lateral direito, que não gosto muito. E o jogo foi completamente dominado e controlado, acima de tudo na primeira parte pelos italianos, que o resultado pecava por escasso. Até aos 70 o jogo continuou a ser dos italianos. A Bélgica teve uma ténue reação com lances do Doco. Era o único que mexia com aquilo. O De Bruyne, como o Martínez veio a dizer, começou o jogo lesionado e acabou lesionado. É uma coisa inacreditável. E depois a equipa ficava a depender ofensivamente do Doco e do Carrasco. O que ajudou também um pouco a Itália a nos sofrer golos de bola corrida. Poder ter sofrido. E acho que vai acontecer aqui. Acho que a Espanha vai marcar a Itália. Só que a Itália também acredito que irá marcar a Espanha. A probabilidade é grande dos dois fazerem golos. Espero talvez o melhor jogo do Euro. Estou aqui à espera de um grande jogo de futebol. Um 2 a 2, talvez. Por isso tenho que ir aqui no mercado de golos. No ambas marcam. É tipo principal. No par. A 2. E também no mais 2,5 que está a 2,35. Creio que é uma oportunidade excelente de entrarmos num jogo destes. Porque, acima de tudo, a Itália é uma equipa que só vê a baliza. É a equipa que me fascina neste Euro. Eu adoro ver esses sujeitos a jogar. A sério. É uma coisa sempre à frente. Sempre à frente. O que também depois leva a que cheguem a estas meias-finais talvez um pouco mais desgastados. Podem não estar no nível que têm estado. Porque a equipa nem respira com bola. Alancei que o Insigne pode pausar o jogo. E ele quer a baliza. E isso pode custar caro depois. Mas vamos ver. Acredito, como eu disse, acima de tudo, num jogo com qualidade. Porque são as duas melhores equipas. Não é as duas melhores equipas do Euro. As duas equipas que eu mais gosto de ver jogar neste Europeu. Futebol positivo. E com gols nas duas valesas. Acredito que termina sim. E é isso, malta. Um grande abraço. Portanto, tipo principal. Ambas marcam no par. A 2. E a tipo secundária. O mais 2,5. A 2,35. Abraço. 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 Abraço.